A melhor aluna é a Vanessa Ciclê. Gente, vamos lá então. Hoje nós vamos continuar falando das drogas anti-inflamatórias e esteroidais. Foi que lá nós acabamos de falar lá em junho. Eu acredito que a última coisa que nós falamos lá em junho foi com relação às funções delas. Não sei se vocês têm aí no caderno. Olha aí se vocês lembram. Que eu coloquei que as drogas anti-inflamatórias não esteroidais ou os glicocorticoides ou os corticoides, eles apresentam três funções no nosso organismo. Três funções, assim, eles têm três mecanismos de ação, né, pra promover. Pois é, quais são? Não, mas o que a gente falou ontem foi só pra gente relembrar dos anti-inflamatórios como um todo. Aí, a gente lembra que eu desenhei pra vocês a cascata de produção normal dos corticoides? Que eu desenhei adrenal. E aí eu puxei três setinhas pra vocês. Um escrito hormônio, outro escrito glicocorticoides e outro escrito mineral corticoides. Aí mesmo lá, eles vão acertar. Mineral corticoides. Aí mesmo lá, eles vão acertar. Aqui eu tô enxergando. Você viu? Só falei o antialérgico. Antialérgicos, né? Dos AIS. Então, a gente vai ver que ele tem um mecanismo de inflamação anti-inflamatório. A gente vai ver que ele tem um mecanismo de ação... Não, é porque assim, é... Não sei se a gente estava online, não foi? Não sei se conseguiu prestar atenção. Estava longe. É porque assim, Ivani, a gente tem duas classes de anti-inflamatório. Qual que é a primeira, Laís? Uma manipulação? Nós temos duas classes de anti-inflamatório. Nós falamos. Foi aquilo lá que a gente estava falando. Deixa eu só passar um lugar aqui pra explicar. É, eu fui pequeno. É, tem um lugar pra puxar o carro de carro. Então, meninas, ontem, eu tava perguntando pra vocês. Só pra gente ir pra lembrar que a gente tem duas classes de anti-inflamatório. Nós temos os amigos, que são os anti-inflamatórios, os cultos e integridades. E aí, eu tava contando pra vocês que ele apresenta três funções no nosso organismo. A partir do momento em que ele inibe as prostaglandinas, ele vai ter três funções pra gente. Primeiro, a função dos misteróides. São a própria função anti-inflamatória, como, por exemplo, indenorida, na produção de sódio, de profináculo. Mandei pra vocês saberem que a gente tem a função analgésica. Ou seja, pra caras dores leves, a gente tem a de piroma, a gente tem o paracetamol, a gente tem muito profeta, a gente tem a função anti-inflamatória. E eu contei pra vocês, e eu contei pra vocês, e nós temos também a função anti-inflamatória ou anti-térmica. Que é o quê? Pra gente baixar a temperatura do indivíduo, né, no caso de febre, de piroma, paracetamol, é, deixa eu ver o que tem mais aqui, o profeta. Então, são drogas que quando tá com pressão ou pressão, tá com temperatura corporal alta, a gente utiliza os baixos no caso de febre. Essa é a primeira classe, anti-inflamatória ou anti-inflamatória ou anti-experminal. A gente vem no meio de piroma, a gente vem no meio de piroma, a gente vem no meio de proteínas, a gente vem no meio de proteínas, a gente vem no meio de 1.030. Lembra que eu contei pra vocês? E o profeta, então, vem de carnaval, né, agora está mesmo com o profeta, as gelatinosas, e aí a ação dela é mais rápida. E aí, pra muito dor, córida, dor de cabeça, né, qualquer outro corpo na parte do corpo, eu sinto muito profeta, uma gelatinosas, ele é muito bom. A ação é muito rápida, né, porque aquele exas gus, o guscofil, por exemplo, você não pode usar ele pra córida, não pode usar qualquer dor do corpo. Muito bom. E aí, o que que acontece? Estava contando pra vocês, nós temos os anti-inflamatórios esteroidais, que são o que? Esse diesteroide vem de hormônio. Hormônio é o que pra gente? Então, o hormônio é o que fica no nosso organismo? A partir de que? Hormônio. Então, como que é o hormônio no nosso organismo? Esteróide. Não, a presa é um tipo de hormônio, né, mas ele é? Exatamente, ele é um vírgula, uma cultura. Então, a gente vai ver que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não são formados a partir de esteróides, de hormônio, de cultura. E os anti-inflamatórios esteroidais, ou corticóides, ou lipocorticóides, eles são formados através... ... 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 para fumar também, entendeu? É... E vocês estão... Juntos... Duas coisas, Ivaninha, essa semana que aconteceu semana passada e que eu vi esse livro, que eu disse, buscando um negócio, foi essa dos meninos, e também aquela da Barola do Matar. Vocês viram? Que o cara falou mesmo, o cara da OMS, que falou uma coisa que eu achei assim, na verdade, que ele tem uma maior ênfase de transmissão de Barola do Matar, é um e se faz sete com um. Hã? Não. Por quê? Não tem nada a ver, porque, por exemplo, se a mulher tem determinada na Barola do Matar, eu faço sete com ela, eu vou ter a mesma chance de pegar do que o menino que faz sete com o outro homem. Então, assim, é uma coisa dupla. Até agora, eu falei, eu não entendi essa menina de raciocínio, e não consegui. E depois foi aquela hora, eles fizeram e os meninos ficavam, né? Cada um comia docesse, e comia ele. É, ele foi discutido com o quê? Então, os dois... Você viu? Eu fiquei assim, foi duas coisas da semana passada, que eu fiquei muito lembrando do médico código. Foi essa a primeira, porque eu não entendi de verdade, porque até agora eu não estou entendendo. Porque não tem nada a ver. E, é sincero, como é que o ser humano conseguiu já dividir? Mas, vamos lá. Então, eu falei sobre a avaliação antialérgica, né? Eu falei que eles vão dividir o quê? Os glicoporticoides, quando eles têm que são utilizados para a função elétrica, por exemplo, a prednisona, a prednisolona, a bensometasona, a benometasona, ela vai atuar em um sistema elétrico, através de que, lá? Isso se mudou pra nós. Eu também. Uma vez, você já falou sobre, você já falou sobre, você já falou sobre, alergia, antialérgica. Onde o que é? O que? O que? Eu falei, gente, eu já falei para vocês, apesar dos glicoporticoides, a situação de diálogo antialérgica. Como é que ele tem essa função antialérgica? Como é que ele vai apurar lá no seu organismo, para diminuir o seu processo de alergia? Caindo sua caderninha, não é? Como ele vai cair? O que ele vai apurar? 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 O que é isso? 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 Obrigada. 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 Ok. 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 Ela vai fazer isso, mãe. O que acontece é, ela vai dar uma coisa. Porque a... Eu já pensei com ela. Eu falei que é o que eu tinha que tomar pra ser uma coisa. Então, eu vou pegar a minha filha, ó. Aí, tá, a minha filha não vai falar. Tá, 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 tá. Aí, você vai ver a mão. Aí, você vai dar uma coisa. Ela vai bater, entendeu? Assim, se ela tivesse uma... E assim, eu achei que morava pra ela. Foi só um pouquinho, só uma situação que aconteceu. É igual a sério que aconteceu na noite com a E. Não é brincando? Guinha, mais um? Bavedou? Não, eu não ia. Não, eu não ia. Eu falava que a professora chamava técnico com E. Eu não ia me perguntar, não tinha que correr por causa de... Por causa de cavalo, não lembra? Eu não ia. Eu estava... Eu falei, pronto, eu ia trabalhar. Eu ia colocar. É igualzinho. Entendeu? Então, isso foi um pedido. Daquele momento que aconteceu no momento, depois, a gente voltou. Então, eu acho que a gente vai colocar a sua cabeça ou não? É, eu acho que a gente vai fazer um pedido. Não. Eu acho que a gente vai fazer um pedido. É, só eu entrego em uma casa, não é? É, eu queria ser uma coisa, não é? Então, eu queria ser uma coisa que você... Se rever, quando o mundo vai fazer uma casa, é feito um pedido de como... É, eu tenho a questão que eu... Porque o ar de condição é sempre o olho, não? Você tem que ver a água ou... Então, eu tenho que ver o ar de condição. Porque se eu... Eu não sei a gente aluno. Eu acho que é a casa minha. Eu acho que é uma coisa que aconteceu muito, né, no estresse. Então, eu acho que você pode falar isso uma vez que não. Você é uma pessoa que não faz. Eu acho que é uma pessoa que não entende. O que você pode fazer? Fica mais duro, bem, assim, tirar água, calma, um pouco. Agora, se você ver, mesmo que você tampa a sua, ela tem nova vontade de fazer, aí fica aí. Porque, assim, é... Depois é um momento de sala de aula também, entendeu? E foi aquela coisa, assim, de... A gente saiu da sala de aula para... As outras coisas que tinha, nós já alinhamos. E aí, eu tive esse feedback de vocês também. Porque eu realmente com ela, né? Essa é a opinião da sala. Porque se não tiver que amanhã, de novo, venha a gente com formas. Porque, por exemplo, quando a gente... Ela começou a falar, a gente com uma... Nossa, que está lá. E assim, foi meu menino todo. E aí, a mãozinha que ele foi, ficou lindo, assim. Aí, a gente leva o morro. Então, assim, você vê que não está caminhando, né? Que não está com fome. E aí, nós vamos, por exemplo, no seu caso, a pessoa tem risco. Então, não há muita risco. Então, a gente vê que ela está assinando. Mas, a gente vê que ela está assinando. Aqui na sala, aqui na sala é o seguinte. Aqui as pessoas... Todo dia, ninguém tem coragem de abrir a mão. Quando não abre, é... Entendeu? Aí, eu falo. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de chegar. A verdade, fica escondendo a casa que é bom, é uma casa que não se encheia, não se encheia. Porque a gente vem e a gente paga. Eu me peço. Eu me pago muito para mim aprender. Eu pago muito para mim fazer o que você sabe. Agora, ficar aqui, sair do meu lado, eu vim para casa, ficar aqui, não aperteiando e sair com qualquer coisa que você dá aula de fora. É uma verdadeira que é o aluno, que eu preciso ter um aluno. Gente, e só fazendo aqui uma vírgula, óh, aqui, é uma falha que aconteceu com o aluno. Tinha que produzir normalmente, mas, aí, eu vim aqui, tive vontade, óh, tô produzindo um corticoide. Porque eu tenho meu corticoide endói, e tenho meu mais óleo. Vocês viram que é a glândula. Aí, o que acontece? Ela pode chegar lá, e começa a baixar. Eu vim aqui, como suplementação. Só que, a gente tem uma outra coisa. Lembra que eu falei do processo de maçadorismo inteligente? Isso aqui, foi uma falha que fez alguma coisa do próprio organismo, que resolveu ter problema. E aí, esse problema, eu tive que suplementar com o exógeno, com o corticoide exógeno. E o que acontece? Quando eu uso muito corticoide, lembra que eu falei do processo de maçadorismo inteligente? Por que que é ele ser inteligente? Se eu tenho muito corticoide no meu organismo, e eu vim, eu produzi, ou, entendeu? Ela não faz. Ela não faz. Ela não faz produzir. Ela faz muito ruim. Estava fazendo as necessidades que eu preciso. E eu não estou produzindo, não vou ficar feita. Por quê? Fazendo o nosso organismo, o objetivo é o quê, gente? Opa! É energia. Se eu estou falando, se tem uma coisa funcionando, sem precisar de mim, eu fico doente. Está funcionando, porque tudo vai entrar no meio. E aí, a gente pode ter também, baixa, da suprarenal, ou seja, ela parar de produzir, que a gente tem, na parte de hormônio, por excesso, de um uso de corticóide. Então, a gente pode ter duas partes. Quando, eu tenho, essa daqui, eu tenho que tentar, que o próprio organismo, ele se estimula a evolução, né? O organismo tem algum problema, algum defeito, enfim assim, e ela começa a produzir, a produzir mesmo o necessário. aí, eu entro com isso, uma ligação, com o exógeno, Com o tipo de exógeno, para me tentar, o nome de saúde do organismo, e eu descobri, o que que está fazendo isso acontecer, para ver se eu posso, ouvi, a causa da doença. Se eu não for dizer, olha, como é que é esse? Olha, ele já faz o mesmo efeito. O mesmo efeito. O mesmo efeito. Vou só contar aqui, a... como é que é o exemplo dele? Então, o mesmo efeito de fora, ele vai ter um efeito similar, ao organismo, igual ao organismo do organismo. Então, quando vai na atividade, eu tenho que descobrir o porquê, porque ela está funcionando empacada. Se ela for assim, e agir, aí eu vou assim, ele fica tomando o corticóide, né? Ele tem que tomar conta da vida. Agora, quando eu tenho acesso ao mundo de corticóide, entra naquela parte que eu te falei, e o organismo, quando eu faço a régua, eu vou fazer o seu corpo, no caso da ingerida, eu não quero. Aí, eu sou o ébino também, mas eu vou fazendo uma suplementação distinta, para ver que o organismo vai funcionar. Porque, de baixo do organismo, ele tira muito. Então, eu vou, não vou retirar uma peça, eu venho tirando devagarzinho, para que? Para estimular normalmente, a grôvida funcionar. Se a grôvida não funcionar, aí eu vou me perguntar, eu vou ter que tomar isso aqui, por resto da vida. Porque, eu me sinto manter, o meu corticóide, uma quantidade de vítima, esse hormônio, dentro do meu organismo funcionar. Ele é vital para o meu organismo. Beleza? Aí, a gente pode ter também, que a gente ama, e a gente usa o pressão. Você sabe, eu vou falar de homens e da homens? que é quando, as minicélulas de defesa, elas reconhecem as minicélulas normais, como uma coisa estranha, como se fosse algo que vai causar uma doença, e ele começa a destruir, a gente vai destruir. E, ao destruir, causa para a gente a doença. Por quê? Para destruir, ele é ruim, e não o que é ruim. E, o que acontece? Quando vai destruir, eu vou destruir uma célula, onde ela é uma célula boa, eu vou tentar usar, alguns pontos, é... de parte do organismo, problemas a processos informatórios. E, o que acontece? Eu uso, os corticóris, para quem? Para evitar que, vai ter a resposta, vai pegar a célula? Vai. Só que, quando eu pegar a célula, a resposta geral, ela vai causar, tanto dano, como dano. Por quê? Nós temos dois problemas, quando eu tenho doença e o mínimo. Eu tenho uma célula destruída, e essa célula destruída, ela vai produzir, para mim, uma reação. Ação desses dois, não é bom. Agora, uma dor, eu tive uma dor, e eu tenho um sistema de defesa, que está lá, tentando destruir, uma doença central. O que eu vou fazer? eu vou inibir, com que essas células de defesa, ou seja, eu vou, de algum jeito, mascar essas células de defesa, para que elas, elas não, vamos dizer, então, assim, eu não tenho que dar certo, destruir muito. mas, eu tenho que colocar isso, muito, na pele, se eu não tratar, a pele é boa, e se eu não tratar, a pele é boa, a tendência, de ela aumentar, e introduzir. Então, por exemplo, se eu, o pele é bom nisso, e eu ligar com a pele, com o tesão, é a mesma coisa, da pele, tirando a água do mar, tirando o balde, a água do mar, é muito forte, tirando o balde, a água do mar, é muito forte. Então, a gente vai ver, tanto dessas células aqui, e o uso dessas células aqui, é quase, ainda mais, se eu ouvir ao coral, ou aí, e tal, é muito pouco, se a água do vetro na Amazônia, tem a capacidade de uma energia violenta, e já, a água do vetro na Amazônia, é para quem tem um problema de muito impreciso. Agora, para formar, é perfeito, e eu falo, ok, eu mesmo, a texinha da casinha, eu amo, eu tenho ela, porque, mas só para mim, tem a previsão, aí, ele coçando, é coçando, é coçando, é coçando, não é coçando, é coçando, é coçando, é coçando, é coçando, é coçando, mas eu relovo a texinha, porque, ele dá, se está muito tempo, para a coçinha, eu passo, e faço, e faço, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu não sei se vocês fazem, depilação, com cera, é excelente, para ajudar, melhorar aquele processo, de perfeita, de penetração, é, você é o que eu tenho, com cera, Eu não sei se eu tenho, eu tenho que responder, o quanto de Broadway, está me enganando, É, muito boa, para vários, processos, compensiosos, pernas, muito boa, para especial, para as su quanjas, A déxamecazona também, com pomata, ela é muito boa, o processo de cicatização, eu é uma pomata que me dito assim, chegou o paciente lá e me dito, eu, porém, me dito. Então, a gente tenta pensar que Covid volta no vento, é muito bom, indicado para a biologia, de déxamecazona, é muito bom. Então, por exemplo, o paciente chegou e falou assim, eu quero ter neurocultiçona. Eu falei com ele, você já usou a déxamecazona? Não. Você tem alguma alergia? Não. Se não tem, eu dito, não, eu prefiro indicar. Agora, se o paciente passa, não tem alergia. Se tem alergia, fica caído. Então, a gente não compra coisa, não. Porque a déxamecazona é muito mais repetida, quando eu falo para estudar a presa, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu prefiro usar ela. Muito bom. Eu quero dar uma pergunta para você, eu sou. Eu sei que vocês façam mesmo assim. É uma característica. É uma característica. É uma característica. É uma característica. É um cérebro. Não sei. tudo que você fica nesse rápido, porque se você estiver passando... Eu não sei o que passa através da coisa pós. Acho que não passa nada, mas nada... Nada! Porque se você vai saber como vai ajudar a se tirar. Faça a se dar para o mundo também. Eu falo que já fiz uma aula, porque eu não entendi que estava na mão, eu não vou levar. Então, no dia que eu vou subir, então, a gente fazia a aula com... Ele vai estar na mão, não é? Ele vai estar na mão, não é? Ele vai tentar. E aí, fazia a aula com o exilécio, já que não está velho. Então, a gente fazia o chá. Tem gente que, é, você faz. E não ia dar, né? Terminava a liberdade de proteção. Porque sim... você faz a quinta dias. É quinta dias. E aí, gente? Só que o que acontece, a gente pode falar sobre isso. Isso aqui, por exemplo, o dia de uso dolo, então, tomar banho. Fazer o tolo. O que não vai tomar, porque você não vai ver. Vamos ver no dia, tem visão. Tem tomada, tem tomada, tem tomada, tem tomada. Tem combate associada. Tem combate associada. Tem combate associada. Agora tem a... Exatamente. Aqui a gente tem... Só esse momento tem charola e comprimido. Aqui a gente tem charola e comprimido e injertado. E aqui a gente tem charola e a gente tem injertado também. E ainda tem eles associados a horas de horas. Em especial, a hora de infecção de ferro. De uso todo. A pele muito bom. Até mandaram as eras raízes. Conta uma conta. Não sei lá. Vai me perguntar assim. Pega aí. Desce. Não vai ter que me engano. E é? Gente, eu peguei assim. Pega aí. Não vai ter que me engano. Vou tomar conta. Você toma um monte de infecção de casa. Não tem problema. O resto da vida. Pode tomar conta. Não vai ter que me engano. E quase sempre vai ter problema. Agora. A gente vai começar a falar agora. Quando eu começo a usar isso aqui. De uso interno. Aí a gente tem que me engano. E o tipo de fonte. Por exemplo. A testa é uma razão. Eu vou ter procedente de um e dois estrenos. Eu uso muito complicado. Na pele. Mas eu posso evitar. Na pele que eu vou vir. Não dá um assunto experimentoso. De uma criança. Ó. Que estrenos que eu ouvi. Você vai ver que o pessoal. Tem uma massa. Na festa. Conta o coração. Todo mundo. Não vou ser escrevendo. Não vou ser escrevendo. Né. Beleza. Para usar. Faça uma forma aqui. Deve ser uma razão. Com o que vem feito. Agora você vem e enxergar o nosso charro. Deve ser uma razão. Ah, bem. Eu também. Eu também. Meu padrasto. Deve ser um caminho. Aquela voz está com vinte. 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 Ele tossia, tossia a época aérea, mas passou para ele a três isolantes, em paz, mas melhor que eu não tenho que falar, que eu estava indo lá, eu vou dar uma dose, eu vou dar uma dose, eu vou dar uma dose de chá, aí estava tomando três isolantes, oito e oito, e oito, olha para ele, ele vai gastar mais ou menos, ele vai gastar mais, ele vai gastar mais, ele vai gastar mais, ele vai gastar mais ou menos, qualquer coisa, o estamento, aí ele chegou aqui, eu não sei o que é, eu falei com ele, você viu a quantidade que a gente vai gastar? Ela se passa no caso, vai dar sete dias. Ela vai ter um dia do resto da vida. Ah, isso causa problema. Alguém não é certo? Aqui, ao mudar o caminho normal, você pode usar tanto ou 20. Sete dias, cada um no máximo. Você pode usar. Agora, o excesso, você vai entender, tá? A gente vai ter que causa grande problema do nosso organismo. Primeiro, na sua adrenal, eles controlam ela. Seguindo, ele é a vida. Ele desordem, então, a sua parte é a vida. E terceiro, é bem quente. Ela está bem quente. A coluna da gente está em suas casas. E a gente vai falar agora, no momento do colesterol, por exemplo. O uso dessa medicação, de uso interno, porque de muitos testes, o uso interno, não. O uso interno, em excesso, a gente pode chamar ele de síndrome de crush. De crush, não. De crush. Ou síndrome de agurgíneo. Que é o que a gente vai falar. Eu vou mostrar para vocês. Os sinais, os sintomas. E fica, é um uso grande. Lógico, depois que o paciente tenta se dificultar para o médico perigo, ele se volta a síndrome. Porém, quando ele está tratado, ele tirando a medicação, fazendo o desmame mesmo da medicação. E aí, a gente vem acompanhando esse desmame, ele pode... Ela vai ter 100% da síndrome de agroalha. E aí, o que é isso? E, a gente volta, a gente também pode chamar a medicação de agroalha para as condições dos motivos. E aí, o que é isso? Não é uma pressa, ou até vai cair na multissombo e tal. Para a pessoa conseguir, se não usou, já usou, não tem energia, pode ir se imprimir na medicação de agroalha. Beleza? Já no desmame do oral, nos internos, a gente tem que ter mais um contorno. Como que é mais um contorno? Se é uma ideia, ter o interesse pessoalmente para ter seu câncer, não é legal. Se não, eu conheci a minha história, conheci a minha história, conheci a minha história, conheci a minha história, conheci a minha história. Se não, se não, você não tem uma palavra para mim, que já usou muito a minha lésbica, eu indico isso aqui. Tranquilo. Agora, se você já está fazendo direto, você acha que é aberta para fazer o perfeito? Desse palco, não é? Desse palco, não é? Desse palco, não é? Desse palco, não é? Pode ser assim. Pode ser assim. Porque ela vai ser muito mais do perfeito. Não é? Mas você não está fazendo um mundo contigo? Não é? Não é? Não, assim. Se ele já tem mais do perfeito, o perfeito é maior. Mesmo que o perfeito, o perfeito é maior. Entendeu? Ele teria que contar mais duas vezes. É... O paciente está lá. Se ele está com uma dúvida de alergias, se tem processos secos, se você curtiu. Posso indicar em um máximo cinco dias. Né? Até. Mas eu também tenho que indicar que devem ter um cinco dias de droga. Ou então, comprimir o doce único no dia, o máximo dois no dia, ou dois comprimidos aí. Agora, para mim, eu vou fazer. Analisar. E já, porque o perfeito é indicar. É muito forte. Entendeu? Aqui, você pode indicar tranquilamente. Aqui, você é uma visão bem igual ao paciente. Agora, porque eu não tive nada. Injetar. A gente não fez isso aí. Agora, vai ficando novo. Porque quando você levanta, você levanta. Então... É... 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 Porque... É... Ainda mais se for criança, a gente mexe. Criança, a gente dá para baixo para os 18 anos. Né? Não tem muito sentido. O negócio é muito melhor. Mas... Daqui a gente pensa que a gente está em casa do outro. Tem um sistema, tem um sistema, tem um sistema, tem um sistema. Tem um sistema, tem um sistema, tem um sistema. Então... Injetar o outro. Óbvio. Esses dois, eu tive que injetar. Injetar não de novo. Não. Não de novo. Porque primeiro a gente não pode fazer, né? Injetar não de novo. Beleza? Não de novo. Mas... O paciente ele vai fazer e tem pra lá. Vai pra ele. Longe. Como é que ele vai tomar? Problema dele. Por exemplo. Onde ele vai tomar problema é dele. Onde ele vai tomar problema é dele. Agora, se ele ficar no mundo por exemplo, beleza. O que eu posso fazer? Vai pra ele de novo. Tem que agredir da receita. A cobra da receita. Então, a receita é muita coisa. É... Não fica receita. Tem que pegar a cobra da consumir. Agora... Por que ele faz isso com os feitos? Porque ele não tem repensão em receita. Não tem repensão em receita. Não tem repensão. Igual a gente com o pai. Não tem repensão. Não pode ser que a gente também tenha consumir. Mas o problema é dele. Mas o pessoal pega na nossa. Por que? É uma droga que vai agressando. É uma droga que não fica agressando. É uma droga que a gente não fez. Nada pra nada. Entendeu? Então, assim. Você comprar. Fizer. O que ele quiser. O que ele quiser. O que ele quiser. Acontece. Fez o produto de beleza. Igual a gente montar. É um monte de dura. Tem o meio assim. E aí, a gente não gosta. Esse é o que ele quer. Tá? Tornando um pouquinho mais. Mas você falou que ia chegar aqui. A gente não está no meio. Tem até aí. Vocês viram? Tô ao meio assim. Só se fosse uma hora. Da manhã. Se fosse uma hora. Não. Depois que eu cheguei. Depois que eu cheguei por mim. Não se vai mais afundar. Mulação com coroa, né? Isso tem que ter sentido na cozinha, ter sentido doador? Não. A hora que eu senti na noite foi o único tipo de febre. E aí, assim, eu trabalhei de manhã, de tarde, estava com minuto de cabeça, e eu achei que era 5.20. Então, a mulher ainda foi em frio. Aí, eu fui no médico. Aí, lá, ficou com a temperatura na aula. Aí, eu falei que... Que ela estava com, sei lá, não estava com que não tinha dado tempo de ir, mas não estava falando, né, certo? Aí, eu estava com uma fontinha do corpo, e ele falou assim, é bem, não é Covid. Faz o teste. E aí, ela falou assim, não é Covid ou é bem? A Covid, ela não foi ou não foi? Ah, não foi? Não, porque a gente ficou assim, não é Covid ou é bem. Então, os dois. Aí, eu fiz um teste sobre o Covid. E o Covid está manchando um pouco. Aí, eu tive febre esse dia de... Nessa noite, estava com Covid. Aí, eu tive febre a noite toda. Aí, eu falei, não, 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 não. Quem sabe? Só não deu nada. Mas deve ter negativo. É pensando. Tem que estar acontecendo. O povo está disponível no Covid, já tem 5, 6 dias. É estar no final. Eu testei positivo na segunda. Na segunda. No sábado, vai testei negativo. Aí, o medo. E o medo. O peão, com a família de um plano, não tem a gente não saber quase nada. Eu peguei. Eu peguei. A primeira vez que eu peguei, eu peguei. Aí, eu peguei. Deixão, esse do pé, não temos milimentas. É um medo. O vem dança. Fico aquele셨어요. Messenger, porque não temkar tudo bem. Certo que vocês vão ter que ir apenas nGônia. É um sistema remedio. Obrigado. Obrigado.